Pessoal, eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, eu estou com a Ígrima, é um nome bem diferente, né? Ígrima Krizak. Ela vai falar com a gente hoje, eu gosto de falar de beleza, eu gosto dos cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, né? Rosto, corpo e assim por diante. Nós vamos falar sobre estética corporal, facial e fotodepilação. É isso, né? E pele oleosa, meu Deus, muita gente fala assim, gente, eu não consigo fazer uma maquiagem, porque se eu fizer derrete tudo, escorre tudo, rímel não dá pra pôr, o batom escorre, né? E assim por diante. Será que tem solução? Pele mista, não sei, a minha é mista. Limpeza de pele, a importância de uma limpeza de pele, muitas pessoas não dão importância pra isso, né? Vamos falar sobre massagem relaxante. Ah, isso é bom. Isso é muito bom. Nós vamos falar do peeling de diamante. Quais os seus benefícios? Eu nunca fiz, na verdade, hoje vou ficar sabendo um pouquinho dela. Quais os benefícios? Qual a importância para a nossa pele fazer um peeling de diamante? Flacidez corporal. Aqui no começo eu já falei tudo, mas será que tem como dar uma amenizada a flacidez corporal? A idade vai chegando e a flacidez vai aparecendo, a idade chega, aparece a flacidez e tudo mais. Mas eu acho que tudo tem um jeitinho. Tudo bem contigo, querida? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Então tá bom. Hoje você é de Cruzeiro do Oeste, né? Isso. Maridão veio junto, né? Veio acompanhar, porque não tem mesmo que sair à noite sozinha, tem que vir acompanhada, né? Tem que alguém estar acompanhando você. Mas tem um outro assunto também que me chamou muito a atenção quando eu entrei no Instagram da ígrima, que é diástase abdominal. Como identificar e tratar? Você sabe o que é? Vamos começar por aqui? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Então, a diástase abdominal, ela é a separação do músculo reto abdominal. E o que causa essa separação? Tem vários fatores. Muitas pessoas acham que é só a gestação. E não, né? Tem a gestação, tem aquela questão do efeito sanfona. Ou quando você é um pouquinho acima do peso. Tudo isso pode causar, né? A diástase. E, às vezes, a pessoa não sabe que tem a diástase, porque não tem nenhum desses fatores. Mas mesmo assim, pode acontecer, né? Ninguém é imune, digamos assim, de ter uma diástase. E isso é normal? Isso é muito comum ter. E muitas pessoas acham que não. Que tem esse mito, assim, de que é só grávida, é só na gestação que tem a diástase. Então, quer dizer que tanto o homem quanto a mulher pode ter? Tanto o homem quanto a mulher. Aham, tem muitos homens que tem diástase. Agora, se eu perguntassem pra você, eu sozinha vou descobrir? Ou é só mesmo na hora de um exame que descobre? É melhor, né? Numa avaliação. Até tem alguns truques, assim, pra descobrir, pra fazer em casa. Mas o melhor é na avaliação, como a profissional. Até porque, mesmo você sabendo em casa que você tem, o que você pode fazer em casa? Né? Você precisa de um profissional pra você tratar essa diástase. Agora, muitas pessoas... Será que é por isso que muitas pessoas amarram músculo? Falaram assim, ah, eu vou amarrar meu músculo. Será que é por esse motivo? Aham, sim. Prefere a cirurgia plástica. Geralmente, quando faz abdominoplastia, né? É porque, na verdade, assim, tem esse mito de que a diástase só pode ser tratada com a cirurgia plástica. Que, na realidade, não é verdade. Até porque, na cirurgia plástica, a gente não trata. Como você disse, amarra. Não devolve função pra esse músculo. E, no tratamento, a gente devolve a função pro músculo. Ah, então, no tratamento, vamos falar assim, o que você faz, você devolve, você deixa o músculo normalzinho. Isso. Sem sofrimento. Exatamente. Sem ficar acamado. Sem ficar afastado do trabalho. Sim, exatamente. Sem precisar passar por, né, por aquele pós-operatório. Ficar com cicatriz. E ter todo esse transtorno, né, assim, de uma cirurgia. É, abdômenoplastia não é fácil, não. Sim. A dor é intensa, né. Fica bonito, tudo, né. Não sou contra, não. Cirurgia plástica gosta disso, né, desse método, tudo bem, né. É. Mas eu acho que hoje, hoje tem jeito pra tudo. Sim. Na área da estética, a tecnologia avançou muito. Sim. Então, sempre tem muitas novidades. Que nem você. O que você faz, por exemplo, todas fazem ou não? Você tem... Olha, esse método que eu uso de diástase, né, é um curso. E aqui na região, tem, lá em Cruzeiro do Oeste, eu, né, que faço. E eu faço atendimento aqui em Morama também, aos sábados. E em Cianorte. Então, não é em qualquer lugar. Diástase tem que saber tratar. Não é qualquer pessoa. Tem muitas pessoas que acabam vendo exercícios na internet e fazem. Acaba piorando. Então, não é bem assim, né. Assim, não é tão fácil, não é tão simples. Viu só, gente? Não vai se meter a fazer uma coisa que você não sabe, né? Acho que é assim. E vai lá e faz. Não faça. Porque, por exemplo, você pode querer ajeitar uma coisa e vai estragar a outra. Então, deixa para os profissionais. Eles sabem muito bem o que fazer. No caso, né, da ígrima. Vamos... Bom, vamos partir pra nossa fotodepilação. Né? Você trabalha também toda a parte corporal. Sim. Sim, faço tudo. O que que é feito por um todo? O que eu mais faço é a diástase mesmo. Flacidez. Eu trato flacidez, né. Que também muitas pessoas acham que só com cirurgia. Que não tem o que fazer. Passou por uma gravidez. Ficou a barriga flácida. Tem solução. A gente consegue tratar. A gente tem hoje equipamentos muito bons. Produtos muito bons, né. E, claro, a gente profissional sempre se especializando e consegue entregar um resultado para a pessoa. Ai, que bom. A gente... Eu tenho, né. Faço tratamento de gordura localizada. Celulite. As famosas. Drenagem linfática. Sim. Eu faço a drenagem linfática do método Renata França também. Eu acho que eu não cheguei a comentar com você antes. Pois é. Mas eu vi lá no Instagram e isso me chamou a atenção. O que que tem de diferente nisso? Então, o diferencial da drenagem do método Renata França é que ela é uma drenagem mais profunda. Você consegue perceber, né, na hora já o resultado. Na outra, a drenagem é progressiva. Assim, você vai ao banheiro e tudo, mas você não consegue perceber a diferença. E a maioria quer o resultado para ontem. Isso. E desse método você vê a diferença. Você drena uma perna, você vê a diferença para a outra perna. Você drena o abdômen. Eu sempre tiro foto de antes e de depois. Dá uma diferença absurda. Mas é drenagem. A gente perde líquido. Tem muita gente que acha que na drenagem a gente perde gordura. Né? E não. É líquido. Eu acho que é líquido porque quando eu fiz uma cirurgia e eu fazia drenagem linfática, eu percebi que eu fazia mais xixi. Sim. Vai muito mais ao banheiro. É, então isso acontece mesmo. Acontece. Aí que você observa, você apercebe que você perde líquido mesmo. Sim. Que você tem mais vontade de ir ao banheiro. E o diferencial dessa drenagem, né? Do método Renata França para comum, é que você se sente bem, aquele conforto pós-drenagem, por mais dias, né? Porque a drenagem realmente é para eliminar os líquidos. Então, você faz hoje. Se você fizer hoje à noite, até amanhã de manhã ainda, você está com aquele gostosinho assim no corpo. Mas ao longo do dia, acaba voltando. Porque você come, você bebe água, enfim. É, efeito fisiológico mesmo do corpo. Você vai reter líquidos. E a do método Renata França, ele dura mais, né? Esse, esse efeito dura por dois, até três dias. Agora, com este calor, meu Deus, né gente? Estava fazendo aí 37, 38 graus. É, isso também ajuda com que a pessoa fica inchadinha. Sim. Por que que a gente se sente maior? Por motivo do calor, retenção de líquido, o que que é? É que esse calor faz a gente reter mesmo mais líquidos, né? E, então, é o que eu sempre indico, assim, para as minhas clientes. Toma bastante água, faça drenagem no infante. Mas mesmo assim, eu acho que ainda fica retendo líquido. Fica. Assim, mesmo você se cuidando, né? Porque o que você pode fazer? Atividade física, se alimentar melhor. Porque se você, o sal, ele retém líquido. E se nesse calor, né? Que é o que já faz reter mais líquido ainda. Você ficar comendo coisas embutidas, industrializadas, cheias de sódio. Você vai inchar muito mais. E o rim sofre. O rim sofre. Então, o ideal é você, né? Ter esse cuidado de tomar bastante água. Chá de cavalinha é muito bom. Chá de cavalinha. Ajuda. Aham. Fazer atividade física, né? Como eu comentei. Evitar esses alimentos. E fazer uma drenagem. Porque eu sempre indico também, assim, pras minhas clientes, que tem muita retenção, principalmente nas pernas, de você ficar sentada, que não circula bem. Verdade. Né? Você fica com aquele membro parado, né? É, sim. E aí... Fica aqui de perna cruzada, horas e horas. E aí fica juntando, juntando líquido. Você fica inchando. Então, eu sempre indico. Chega em casa, deita com as pernas um pouquinho pra cima. Fica pelo menos 10, 15 minutinhos pra ir voltando. Daí eles falam assim pra você, mas eu não tenho esse tempo. É. Aí faz uma drenagem. Que daí a gente resolve na drenagem. Pronto. Tá tudo resolvido. Agora, é gostoso, gente. É uma sensação tão gostosa quando você faz drenagem linfática. Sim. Minhas clientes todas dormem. Não, mas é verdade. Eu... É muito bom, gente. É muito bom. Faz muito bem pra sua saúde. Quer ter qualidade de vida? Cuide-se de você. Dedique-se um pouco do tempo pra você. Exercício físico, né? Os refrigerantes, bebidas alcoólicas também, né? Com esse calor que faz. Vamos bastante na nossa água aí, que esse é o bem mais precioso que pode existir. E que ajuda a tua pele, que ajuda bastante você, né? Sim. Agora, depilação. Gente, as mulheres têm pavor. Os homens hoje estão cuidando muito mais dessa área também, né? Sim. Os homens hoje preferem praticamente ficar depilados. Sim. Porque eu acho que o calor, né? Deve judiar muito, né? O excesso de pelo. Sim. É que tem muita gente que tem alergia, né? Principalmente agora nesse calor de ficar passando gilete ou às vezes até mesmo da cera, né? Na gilete também é complicado. Aham. Então, hoje em dia, cada vez mais, não só pra depilação, né? Pra fotodepilação, mas pra vários outros procedimentos, os homens estão perdendo a vergonha. Porque eles são tímidos, né? Eles têm, assim, esse preconceito de fazer, mas graças a Deus, cada vez mais eles estão perdendo isso. Sim, eles estão aderindo a isso. Isso. Porque, assim, é um alívio. Axila, sem pelo, barba, né? Geralmente tem homem que não gosta ou que tem profissão que não dá pra ficar com a barba e fica passando, acaba machucando. Então, assim, o que a fotodepilação faz? Ela vai matando, né, os pelos progressivamente e ajuda pra essa alergia, né? Foliculite, sem contar que não deixa aquele aspecto azul ou escurecido, tanto... É, porque eu já vi isso. E pelo encravado? Isso. Não encrava daí? Não encrava, para de encravar. Porque tem homens que tem... Nossa, eu sei que faz feridinha, né? Isso. Porque eles ficam cutucando. É, porque, assim, ao longo das sessões, são várias sessões, né? Ao longo das sessões, os pelos vão morrendo, né? A gente vai matando esses pelinhos. E aí, para de crescer. E aí, vai melhorar tudo. Vai perdendo a força. Isso, vai perdendo a força, né? De crescimento. E daí, para de nascer, para de ficar esse aspecto de pelinho, assim, às vezes, quando você passa gelete, fica o pelinho. Para, a pele fica mais lisa. Para de encravar. Ai, que beleza, gente. Agora, muita gente fala assim, ah, o homem que tem a parte azulada, assim, porque ele tem excesso de pelo. Ele tem uma barba cerrada, que fala. Agora, por que que fica assim, azuladinho? Por excesso de pelo? É, por causa do pelo e o uso da gilete também, né? A gilete também de dia. Sim, é por causa do pelo e a gilete. E aí, com a fotodepilação, isso vai sumindo, vai clareando. Daí, não fica mais. Tem que ensinar os homens a tirar a barba e os pelos da perna com cera quente. Eles não vão esquecer. Não aguenta, não, eu acho, né? Não, eu já vi uns vídeos de dar muita risada, gente. A fotodepilação é bem mais prática e a solução é rápida também. E você, né, não vai ficar se incomodando com a barba, com o excesso de pelos. Porque quem é um Tony Ramos da vida aí, né, que o Tony Ramos diz que era um absurdo, né, por excesso de pelo. Então, tem muitas pessoas que servem de exemplo pelo excesso de pelo. Então, o que que querem? E a pessoa que tem o excesso de pelo, ele transpira mais, ele fica com um cheirinho de suor mais rápido também. Falando assim pra vocês entenderem. Então, vale a pena fazer a fotodepilação, com certeza, e eu assino embaixo. Ela vai falar um pouquinho a respeito de pele oleosa. Tem gente que tem pele oleosa, como eu já falei na abertura, é horrível, não é nada gostoso. Mas também tem pessoas que tem a pele seca, que é incrível. Muita gente, eu já ouvi muito isso. E ela vai falar se isso é um mito. Muitas pessoas falam assim, quem tem pele oleosa, custa envelhecer. E quem tem a pele seca, envelhece mais cedo. E daí? É verdade isso? Não. Não? Não. Porque muitas vezes a gente acha que a pele oleosa, por exemplo, é uma pele hidratada. Isso. E muitas vezes a pele oleosa, ela é seca. Né? Ah, entende isso. Aham. A pele oleosa, muitas vezes ela é seca. Ela precisa de hidratação. E aí, eu ouço muito isso. Ai, minha pele é muito oleosa, então eu não passo hidratante. Isso não dá pra passar nada. Hidratação. Ai, é ruim. Aí eu falo, então tá, então vamos fazer um teste. Né? Vamos aí uma semana. Lavar o rosto com sabonete certinho, específico, pra pele oleosa. E cuidar da alimentação. Exatamente. Porque é tudo envolvido, né? Tudo, tanto pra acne, tudo depende da alimentação também. Né? Muitas vezes a gente acha que não, de comer fritura, enfim, né? E muitas vezes eu falo pros meus clientes, então vamos fazer um teste. Vamos lavar o rosto direitinho, vamos usar o hidratante por uma semana. Vamos ver se essa oleosidade não vai melhorar. Muitas vezes melhora. Minha irmã mesmo é uma. Que tinha a pele extremamente oleosa, mas qualquer coisa, o pilim de diamante um dia eu fui fazer, eu não consegui, porque tava muito seca. Eu passava, ela descamava, assim, a pele, sabe? E aí eu falei assim, meu Deus, Tata, você não faz uma hidratação? Ela, não, porque minha pele é muito oleosa, não precisa de hidratação. Só vai pior nas coisas. Já tá hidratada, vai hidratar mais ainda. Falei, não, pode parar. E aí ela começou a hidratar, hoje a pele dela é outra, assim, sabe? Que bom. E outra questão também, pra quem tem pele oleosa, é ficar lavando muito. Ficar lavando 4, 5, 6 vezes por dia a pele fica lavando porque tá oleosa. E quanto mais você lavar, mais você vai estimular a tua pele a produzir sebo. Então você fica lavando... E por que que a pele oleosa sempre tem mais acne? Por causa, né? Porque acaba... A sujeirinha que tem na pele? Sim, mas daí o que que acontece? Acaba tampando os poros. Ah, isso é verdade. E aí vai juntando esse sebo da oleosidade mesmo, vai juntando e vai causando mais acne. Mais acne, mais cravinhos, né? Sim, eu digo que não só pra pele oleosa, mas pra qualquer pele, o ideal é você lavar 3 vezes ao dia só. Mesmo que esteja super oleosa, que esteja te incomodando. Pra passar um bloqueador bom. Sim, use um sabonete específico, não use sabonete do corpo no rosto. Tenta comprar, né? Se você vê que a sua pele é oleosa, tenta comprar um sabonete pra pele oleosa. Use protetor solar, use hidratante. Vitamina C é importante também pra qualquer tipo de pele. Tomar ou passar? Porque dá pra tomar e dá pra passar? Tomar e passar também, tem pra passar. Isso. Então as duas coisas pra você fazer. Você começa a tratar de dentro para fora. Isso. E daí chega aqui fora e tem um cremezinho também. Ajuda tudo. Fica tudo bonito. Fica ótimo o seu rosto. Porque geralmente, outra situação, as pessoas se preocupam mais com o rosto e deixam o pescoço. Então você tem que... É o conjunto que você tem que cuidar do colo e tudo, né? Com seus cremes e tudo mais. E sempre também, é claro, uma limpeza de pele ajuda, né? Sim. Outra coisa que eu ouço muito. É, ah, eu não vou usar mais produtos em casa porque não tem resultado. Eu uso, eu vi que você indicou no Instagram, eu vi que não sei quem... Paga tudo muito caro, esses cremes e não resolve nada. É, e não resolve nada. Ah, tá bom. Mas quando foi que você fez sua última limpeza de pele? Boa pergunta. Ah, não, nunca fiz. Como que você quer que o creme dá resultado? Porque limpeza de pele, ela não é só pra adolescente que tem espinha, que tem cravo. Ela é pra qualquer idade. A limpeza de pele, o nome já diz, né? É pra limpar a pele. Então, com isso, os produtos que você vai passar depois, eles vão penetrar muito melhor. Tanto é que na estética, antes de qualquer tratamento, é obrigado a gente fazer uma limpeza de pele. Não obrigado, né? Mas eu digo assim, que a gente precisa fazer. Mas é importante. Porque senão... E deveria ser obrigado. Sim. Porque senão, o que a gente vai usar depois não vai ter o resultado que teria se a gente não tivesse feito. Enfim, por exemplo, eu vou fazer uma hidratação na sua pele. Sem uma limpeza de pele. Eu vou ter 50% aí, né? Da hidratação. Com a limpeza de pele, eu vou ter 100%. Porque essa pele vai estar limpa, ela vai estar preparadíssima pra receber o produto. Pra receber os cremes. Aham. Ai, gente, que maravilha. Agora, por que... Bom, é como você já respondeu. Na adolescência, muitos adolescentes têm muitas espinhas. Principalmente os meninos. Geralmente é hormônio, né? É hormônio. Não tem, assim, o que ser feito. Não, na verdade, tem, né? Tem, mas só que também não deixa aquelas coisas. É, você tem que ter esse cuidado. Limpeza de pele. Você pode fazer limpeza de pele mensalmente. Sempre, deve fazer. Dependendo dos casos. Por isso é importante você ir numa profissional, né? Você pode fazer até cada 15 dias uma limpeza de pele. Pra manter isso, né? Usar produtos em casa, sabonete, gés secativos, né? Mas é da adolescência. Então, é os hormônios. Enfim, não tem como... Não, a gente vai fazer um tratamento aqui e vai parar de vez. Não, você tem que ir cuidando. Tem que continuar. Isso. Isso é um trabalho que nós temos que fazer diariamente. Sim. Cuidando a nossa pele, né? Se são pessoas, por exemplo, que não tem o nosso trabalho ainda, né? Que são... Ficam mais em casa. Que não aparecem. Você lavando bem seu rosto. Cuidando com um hidratante bom. O hidratante também, é claro, que nós não podemos deixar de falar do bloqueador. Porque hoje, com o calor que faz, o sol que faz, gente, é insuportável você sair fora. Te queima. Você sente que tá te queimando. Então, a importância de um bom bloqueador, né? Isso que envelhece, né? A gente deixar de... O sol envelhece muito. Por que que... Eu sempre falo que o pessoal do Rio de Janeiro, eles pegam muito sol, né? Eles são muito de praia. A pele deles é diferente da nossa. É bem diferente. É uma pele mais... Como ela é muito queimada, é uma pele que envelhece cedo também, né? Então, tem que tomar os cuidados com o sol. Sempre bem hidratados. Até esses dias, estávamos comentando com o doutor que os dermatologistas... É uma briga, né? Por motivo do bloqueador. Porque nós... Hoje, as pessoas têm deficiência da vitamina D. Sim. E se você passa o bloqueador, é lógico, ele vai bloquear, né? Então, nós temos que... Se você está todo com bloqueador, ao menos no pé, então, você tem que pegar o sol sem bloqueador pra tratar você, você que está com a tua vitamina D em dia. Exatamente. Não é verdade? Sim. Porque hoje o pessoal tem uma deficiência muito grande da vitamina. Sim. É a deficiência maior. Mas vamos fazer o quê também? Bem, como que nós vamos sair no sol sem um bloqueador? É, tem que... Igual, né? Você falou. Tem que deixar um pezinho, uma mãozinha, alguma partezinha do corpo ali pra pegar um solzinho, né? É. Ou, nos outros casos, até tomar a vitamina, né? Porque o dermatologista fala assim, ah, tem que pegar sol entre, acho que é 10 horas da manhã, sol bom, né? O meio-dia. Quem que consegue ficar? Você pode ir. Você vai sair sem o corinho também. E outras pessoas falam que é sol do meio-dia. Enfim, hoje em dia a gente tem muito artigo sobre muita coisa e ninguém sabe mais nada, né? Assim, sabe o que é que eu falo? A internet tem muitas coisas boas pra nos oferecer. Sim. Mas também tem que cuidar com muitas outras coisas. Verdade. Não acreditando em tudo que aparece. Cremes, produtos pra você passar no seu rosto, isso aí está aparecendo muito, muito, muito. Daí você não sabe o que fazer. As blogueiras indicando. As blogueiras indicando. Cada creme, cada coisa. E o que você acha disso? Qual que é a tua posição? Eu acho que quem tem que indicar é um profissional da estética, um dermatologista. Essas pessoas que tem que indicar. E não na internet. Você tem que ir, fazer uma consulta, fazer uma avaliação e ouvir o que essas pessoas têm a te dizer. Não blogueiras. Porque elas não fizeram faculdade. Elas não sabem, né? Elas não sabem ler rótulos de produtos. Estão sendo pagas pra divulgar o produto. Exatamente. E tem um produto aí que estava uma febre esses tempos, né? Que era pura parafina. Não tinha nada de hidratante. Era pura parafina e blogueira. E muita gente indicando. E virou uma febre, assim. E só dando acne, piorando a pele das pessoas. E, assim, as pessoas hoje em dia estão dando muito valor a isso. Cuidado, cuidado. Mas tem que dar valor a quem estudou, a quem fez a faculdade. Sabe ler um rótulo. Sabe te falar qual princípio ativo é bom pra o quê, né? É a mesma coisa você pegar lá um pão, né? Um pão light, um pão undite. E daí tem todas as explicações, as explicações lá de sódio, calorias, não sei o quê. Nem tudo você vai entender. Não é mesmo? Então, quem está envolvido com isso, sabe? Cada um no seu quadrado. Agora, a internet, infelizmente, tem muitas coisas perigosas. Tem que cuidar. Aquele rosto bem cuidado que você tem, que você sempre cuidou. De repente, aparece algo lá, milagroso. Você já vai adquirir. Daí você compra aquilo, você vai passar no teu rosto. O que pode acontecer? Estragar tudo aquilo que você fez anos e anos. Sim. Né? Mas a pele, gente, a pele nós temos que cuidar muito, muito. Mas hoje em dia, com tanto sol, o sol hoje está tão maléfico. Tá. Meu Deus, eu falo assim, que horas que eu vou pegar o sol? Qual que é o melhor horário pra se pegar um sol hoje? Você fica sem saber, assim, né? Porque já cedinho o sol já está muito quente. E muito forte. E pouco tempo que você fica, você já fica vermelho, você já fica ardendo. Então, o ideal é utilizar, né? Muito, abusar do protetor solar. Se não conseguir passar o braço, nas pernas, pelo menos no rosto, cuida do rosto. Mas é importante cuidar do corpo todo, né? Porque tem câncer de pele, enfim, tem várias coisas sérias. Falando em sol e temperatura, os lábios também, eles têm que ser cuidados. O que nós devemos usar nos lábios? Hidratantes. Vamos tirar o batom, né? Vamos tirar o batom, porque hoje não tem nem como usar batom você usando máscara, né? Sim. É meio complicado pra nós mulheres. Às vezes nós temos que estar maquiada, sair pra fazer algum trabalho. Coitada da máscara, né? Você não sabe se usa ela vermelha, se você usa ela branca, se usa preta, o que você vai usar. Porque fica toda ela usada de cremes e base e tudo mais. Então, o certo é a gente hidratar nossos lábios. Isso. E também passar o próprio bloqueador, né? Isso. Acho que é a forma mais prática que nós temos. Então, assim, quando você for, né, você pode lavar o seu rosto, você pode lavar, né, seus lábios normal. Quando você for esfoliar, pode esfoliar os lábios também, não todo dia, né? É mais sensível. Isso. Mas, na verdade, a esfoliação não pode ser todo dia, né? Tem que ser umas duas vezes na semana, né? Mas, assim, uma vez na semana que você esfoliar os seus lábios, tá bom. Hoje em dia, a gente tem muito hidratante labial. Então, usa hidratante labial. Se não quiser um hidratante labial, usa o hidratante que você tá passando no seu rosto, nos seus lábios. Passa também, né? Igual você comentou, o protetor celular. Cuida dos seus lábios como se fosse o restante, assim, do rosto, né? É verdade. Agora eu vou deixar você bem à vontade pra você deixar aquele recado legal pras pessoas de casa. pra deixar também seu telefone, né? O número de telefone. Ela mora em Cruzeiro do Oeste, mas ela atende em outro lugar também. Ela vai deixar o contato. O importante é que você tenha o contato dela. E, assim que você já tem o contato, você já pode, é claro, né? Está vendo ela no Instagram. Ela vai deixar os endereços onde ela está, tá bom? Pra vocês todos. Eu queria agradecer, né? O convite, a oportunidade. Eu que estou feliz em recebê-la. Falar do meu trabalho. E eu convido a todos vocês, né? A conhecerem o meu trabalho. Agendar uma avaliação comigo. Me seguir no Instagram, que é Igrima Grisaki. No Facebook também, Igrima Grisaki. Lá em Cruzeiro do Oeste, eu atendo. Na Rua Doutora Maria Tilger, 403. E aqui em Moarama, eu atendo na Clínica da Amanda Peixoto. Que é anexo à Peixoto Seguros. E o meu telefone, que tem o WhatsApp também, 99872-6283. É isso aí. Terminou. Gente, quando a gente fala de coisas boas, de algo importante, o tempo passa tão rápido, né? Eu fico muito agradecida por você ter vindo. O nome do esposo? Guilherme. Ao Guilherme. Obrigada por ter acompanhado a esposa aqui também no nosso estúdio. Que Jesus abençoe grandemente. Sucesso. Muito obrigada. É uma menina de sucesso. O que ela faz é muito sério. Se você precisar, entre em contato com ela. Que Jesus abençoe grandemente. Muito obrigada. Eu vou para o comercial e na volta estarei na minha cozinha. Se você precisar, entre em contato com ela. Se você precisar, entre em contato com ela. Tchau.